Fala pessoal, mais um vídeo aqui e hoje nós vamos falar de caldeira de resistência, é isso aí. Eu não tenho roteiro, então esqueci, fugiu o nome agora. Bom, é o seguinte, isso aqui é uma guia clara que vocês já conhecem e o cliente reclama que ela não está aquecendo. Na verdade, vai reclamar que não funciona, porque ele fica ligado à luzinha vermelha na frente e às vezes pode parecer que é falta de água, né? Você coloca a água e continua a luzinha vermelha fixa ali, mas é a caldeira que não está aquecendo. O que pode ser? Bom, praticamente não está chegando tensão nela, normalmente, aí pode ser a placa, mas chega a tensão ali, mas não aquece, então provavelmente a caldeira tem uma resistência como a de chuveiro. Basicamente, é o mesmo conceito, então você tem ali uma resistência, na verdade um curto, que tem uma certa resistência, baixa inclusive, e você vai medir a resistência dela para ver se ela tem essa resistência ali. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui a caldeira, eu já peguei, vai com o seu multímetro na escala ali de resistência, né? Em ohms, e ela vai ter que ter uma resistência baixa. Resistência baixa seria aí 100 ohms mais ou menos, né? 200 ohms. Mas olha só, não sei se dá para ver aí, aqui está dando 16 mega ohms, ou seja, extremamente aberto. Está queimada essa caldeira, então você precisa trocar, não tem jeito, ok? É claro, eu já medi aqui e vi que está chegando 220, né, nos conectores, então não era aí a tensão, senão eu verificaria a placa, o que está acontecendo, tá bom? Então essa é a super dica, outra coisa, sempre produtos assim de qualidade, no caso aqui nós estamos falando da Bianca, que já é a qualidade por excelência, né? Uma máquina italiana, uma marca italiana, tá bom? Mas aí a questão maior, eu ainda não vi nesse tipo de coisa aqui, um paralelo. Então isso aqui você vai achar somente original, tá? Pelo que eu já pesquisei, só original, não faz sentido você também achar um paralelo ali e colocar, sendo que a Bianca no Brasil tem muitas peças, né? É uma máquina, eu sempre friso isso, isso, perdão, eu sempre friso isso, que quando você compra qualquer coisa, equipamento, ou mesmo serviço, o importante depois da venda, seja do serviço ou do produto, é ter um pós-venda. No caso de máquinas, é você ter disponibilidade de peça, né, no Brasil, e principalmente um retorno rápido, né? Então assim, o que eu quero dizer? Olha, tem lá na Bianca que tem, já manda pra nós, faz o pagamento tudo, ele já manda, já envia o mais rápido possível pra atender o cliente que tá com a sua máquina parada. Eu não sei se é esse caso aqui, mas muitos dessa máquina aqui é usada pra vender. Então a pessoa deixa de trabalhar praticamente porque a máquina tá parada, porque às vezes uma distribuidora não manda a peça rápido, ou a máquina não tem peça, né? A gente sabe disso que é difícil, o Brasil tem algumas dificuldades aí com algumas marcas em relação à peça, mas a Bianca não, a Bianca, graças a Deus aí, é uma marca muito boa nesse sentido. A Saeco, a Gaja, eu também posso falar aqui, não tem problema, eu não sou pago por ninguém pra falar bem, tá? Eu não costumo falar mal também, tá bom? Não costumo, mas eu falo da Delong, toda hora eu tô pontuando a Delong, mas a Delong, quando ela começar a ter peças aí, muito mais, como que eu posso dizer pra você, propaganda, publicidade, né? Aí eu vou elogiar bastante em relação à peça, mas como máquina, a Delong é excelente, tá? Então, tá aí a Bianca, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a Bianca, ou achar algum fornecedor na internet aí que tenha peças, que vende peças da Bianca, trocar, tá bom? É, eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem a questão da resistência, tá? Vou colocar aqui o meu multímetro, no caso aqui o meu, eu tô marcando resistência, né? Vamos ver quantos que ele deu aqui. 32 ohms, ou seja, quase que, quase que um curto total. Não vai ser total, não vai ser zero, claro, mas, ó, 33 ohms, é um que se sente, ó, mas confundi com algumas outras resistências de outras máquinas, mas sempre uma baixa resistência. Então essa resistência aqui tá boa, sempre que você adquirir uma resistência e um conjunto aqui, você precisa adquirir junto com o SEAL, né? É, gasket. Cara, eu tô... Deixa eu tentar. Vedação, guarnição, é que assim, a gente... Vou falar uma dica pra vocês aí que quer mexer com máquina de café, tá? Ou qualquer tipo de equipamento hoje em dia. É muito bom você começar a aprender o inglês, tá? Não digo pra você ter uma conversação nem nada não, mas comece a ver filme em inglês, embaixo em legenda em português por enquanto. Vai tendo isso, ganhando um pouco dessa habilidade, porque na hora de você fazer alguma pesquisa de alguma peça, tudo sai em inglês primeiro, tá? Tem uma notícia qualquer aí, guerra lá na Ucrânia, vai sair primeiro em inglês. Então é importante você também saber um pouco aí e procurar as coisas em inglês. Eu tenho já um hábito muito assim, que qualquer coisa que eu vou procurar hoje eu digito em inglês, por que pareça, tá bom? Não sou um zímer fluente em inglês, alguma coisa em sentido. Não, 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 gente. Eu tô dizendo que o hábito, né, de todo dia você tá procurando algo, nesse caso assim, entender, entra num site aí em inglês, tenta sempre, sempre, sempre agregar um pouco mais de conhecimento nessa língua, que é a língua mundial. Então é importante, tá? Então eu tô falando gasket, isso aqui, mas é retentor, é a vedação, né, oringue, não é esse caso aqui, mas é isso que eles querem dizer, tá bom? Então sempre adquira, porque na hora que eu abrir isso aqui, isso aqui com certeza, mesmo que seja meia boca, não é bom, troca pra não ter problema no futuro com o cliente, com vazamento, tá bom? Então é isso que eu ia falar pra vocês, tá bom? Qualquer coisa aí, só entrar em contato aí com a Savage, ou com a própria Bianchi, em relação à peça, tá? Ah, tem um curso aí que eu já falei pra vocês, de máquina super automática, tá aí na descrição, caso você queira fazer aí, ter um conhecimento a mais também, sobre reparo em máquina super automática, tudo bem? Muito obrigado e até mais!